Empreendedores de diversas partes do Brasil têm usado a criatividade para gerir o próprio negócio usando a famosa bicicleta. E os benefícios vão muito além da sustentabilidade. Já faz algum tempo que a bicicleta deixou de ser apenas um meio de locomoção e atividade física. Novos empresários surgem cada vez mais no mercado com ideias inovadoras, onde o uso da bicicleta se torna um meio de ganhar dinheiro. Esses são os Corrieiros, uma empresa que começou há mais de três anos a fazer o serviço de entregas com a bicicleta. Bom, foram soma de fatores, né? O meio ambiente sempre foi uma preocupação nossa. Outro ponto, a gente trabalhava no mercado, eu trabalhava como advogado e o Vitor no mercado financeiro, a gente via que faltava, tinha uma lacuna nesse mercado, que era um serviço eficiente, com qualidade, com excelência no atendimento. Então, muitas vezes eu tive que sair do escritório para fazer entrega de táxi, porque não tinha motoboy, eu estava não sei o que. Então, a gente falou, bom, aí tem uma oportunidade. E aí a gente resolveu entrar nessa oportunidade. Ele nos garante que existem inúmeros benefícios quando se troca a entrega de moto por bicicleta. Obviamente, a sustentabilidade, mas além disso, em curtas distâncias, ou seja, até 10 quilômetros, a bicicleta é mais veloz que a moto. E ela tem uma grande facilidade de estacionamento, que as motos não têm. Então, por exemplo, qualquer poste é um estacionamento, se está na região da Paulista ou da Faria Lima, é muito difícil achar um bolsão para a moto. Enquanto que qualquer poste, a bicicleta estaciona. Outra vantagem, quando você está desmontado da bicicleta, ou seja, empurrando, você se equipara a um pedestre. Então, tem uma grande facilidade de locomoção. Você subiu numa rua, você viu que o endereço está aqui do lado, é contramão, você desmonta da bicicleta, empurra como um pedestre e amarra num poste. A moto não. A moto você precisa dar toda a volta e achar um estacionamento. Então, essas pequenas coisas que podem não parecer, no fim do dia, fazem muita diferença. Então, até 10 quilômetros é mais vantajoso, tem um preço mais competitivo e, além disso tudo, ainda ajuda o meio ambiente. Os corrieiros, que já contam com cerca de 40 ciclistas, trabalham com três tipos de entregas. O primeiro é a entrega sob demanda, então o cliente precisa, na hora que ele precisa ele chama, envia um ciclista e ele realiza o trabalho, que são as avulsas ou esporádicas. O segundo grupo são os e-commerces, que a gente, dependendo de e-commerce para e-commerce, a gente tem uma forma de trabalhar, mas tem um horário para retirada e um prazo X para entrega. E aí depende da necessidade do cliente, a gente faz sob necessidade dele. O terceiro são ciclistas alocados, então, por exemplo, eu tenho um restaurante que eu precisaria de uma entrega por 3 a 4 horas, não sei, depende do número X de horas por dia. Então, eu disponibilizo o meu ciclista e o meu ciclista fica atendendo ele por esse período. Na cidade de São Paulo, o surgimento das ciclovias nem sempre ajuda da forma necessária. Para o empresário, por exemplo, as ciclovias não são muito eficientes, mas compensa na segurança. O que acontece? Quando você pedala na rua e você está no meio dos carros, bem ou mal, você está o tempo inteiro sendo pressionado por um carro. Então, você pedala num ritmo mais acelerado do que quando você está na ciclovia. Então, para nós, é melhor a ciclovia, porque é melhor a segurança, mesmo que algumas vezes a gente tenha perdido um pouco de tempo. No meu caso, na minha casa até aqui, eu demorava em torno de 11 minutos, entre 9 e 11 minutos, variava dependendo dos faróis que eu pegava, para vir normalmente. Agora, com a ciclovia, eu demoro quase 15 minutos. Então, às vezes eu demoro mais no trajeto, mas quando eu chego aqui, eu estou mais tranquilo para começar do que, por exemplo, às vezes, tem menos aventura no trânsito. Para o economista, investir nesse segmento é um bom negócio. Pelo lado do empreendedor, requer baixo investimento e, com isso, também um baixo custo operacional. Então, pode oferecer grandes oportunidades para os seus clientes, a preços mais módicos, frente ao mercado. E sem contar também com relação ao apelo de sustentabilidade que isso demonstra. Outros empreendedores surgiram com ideias diferentes. Essa é a Bike Burger. A primeira hamburgueria é sobre rodas de uma bike. Ela surgiu em 2012 e tem conquistado um grande público. O Marcelo, que cuida desse ponto, conta que seu amigo fotógrafo teve a ideia e que ele abraçou a novidade. E, desde então, tem desenvolvido seu trabalho gastronômico na rua. Faço também os trabalhos operacionais de produção, mesa em place, tudo. E estamos aqui de segunda a segunda, da meio-dia, às 10, aqui na Paulista, apoiando essa ideia da tendência da ciclovia, da crise, da economia. No final do expediente, as bancadas são fechadas e colocadas todas nessa caixa da traseira da bicicleta. O trajeto de ida e volta é feito diariamente pedalando. O que a gente faz é um percurso que a gente procura um caminho mais plano, né? Para não cansar muito. Mas dá a média aí no dia entre vinda e volta, uns 2,5 km. A bike, ela está pensando na média. Quando ela vem, 250, 270 kg. Para ele, o uso da bicicleta compensa muito. Pela ideia ecológica, né? Que você não tem que poluir, você vai pedalar, é um carro a menos no trânsito, um caminhão a menos. Uma ideia ainda que o brasileiro, o paulistano, ele vai engrenar. Os hambúrgueres são diversos e todos artesanais. Tem até para vegetariano a base de soja. E nós aproveitamos para provar. Nossa, muito bom, gente. Vem experimentar aqui. Vale a pena. Ainda na Avenida Paulista, encontramos a dona Teru, que usa a garupa da bicicleta há 3 anos para vender sapatinhos de crochê, que ela mesmo faz. Na verdade, foi uma situação de emergência que eu precisei partir para o sustento de duas filhas. Então, eu considero até uma inspiração. Porque eu sempre fui artesã, fazia outras coisas, mas eu não tinha meios de vender. Foi quando eu pensei, falei, acho que eu vou montar tudo numa bike. E aí, foi surgindo essa ideia, comprei as madeiras, eu mesma fiz esse armário, ela é fixa na bike. E foi bem por aí, foi assim, uma emergência. Falei, eu preciso vender, mas não sei onde. Para você, economicamente, vale a pena? Ah, vale. Vale muito a pena, porque uma coisa que eu acho que encarece muito a mercadoria hoje, eu já tive comércio, é o aluguel, altos impostos. E como artesã, eu posso trabalhar hoje na rua, segura de que fiscal não me aborda. Eu tenho registro de artesã no estado de São Paulo, a carteirinha, mas eu posso parar em qualquer lugar. Então, eu saio para a rua sem custo fixo de loja. Então, vou mostrar aqui. Essa é a caixa acoplada, que fica fixa na bicicleta, é um armário, e fica aqui exposto para todo mundo os seus sapatinhos. Isso. Aí, quando eu chego, eu abro, exponho os produtos e eu vou te mostrar uma coisa que acho que é legal. Quer ver? Como eu fico só na Paulista, por enquanto, eu customizei ela aqui, olha. Então, eu fiz com imagens, tem um MASP aqui atrás, aqui a Fiesp, que foi uma forma de homenagear a avenida, que é o meu local de trabalho. E para quem pensa em empreender nesse segmento, segue a opinião do economista. O empreendedor, ele, vamos dizer, ainda que individual, eu diria que esse negócio é uma grande oportunidade, ainda que seja para começar, vamos dizer, bem pequeno, né? Então, não deixa de ser uma alternativa de renda, que no momento inicial é individual, mas pode gerar uma certa especialização, tendendo a virar um negócio maior. Eu diria que esse é um negócio que pode dar bons frutos, inclusive, para quem pensa individualmente em empreender. Olha aí, Trajano, você que sempre fala sobre economias criativas, esses são bons exemplos que precisam ser espalhados? Sim, bons exemplos de criatividade, então, usar as ciclovias tem crescido em todo o país, principalmente no estado de São Paulo. Muitas pessoas não estão entendendo isso, estão ocupando as ruas que já são estreitas para uma ciclovia. Mas isso é uma nova cultura que nós precisamos cada vez mais implantar isso no Brasil. Ou seja, há vantagens na saúde, fazer atividades físicas, há vantagem em relação ao meio ambiente, que polui muito menos, e ainda é um negócio barato. Ou seja, é um mercado que tende a crescer no Brasil, não há dúvida disso, e aproveitar o que tem de melhor em cada um dos empreendimentos. Um bom negócio. Você acha que a tendência de crescimento para esse tipo de negócio deve mais aqui à crise, necessidades, como a nossa entrevistada ali, ou as próprias oportunidades mesmo? Deve mais à crise econômica, onde um emprego formal está cada vez mais difícil de ser conquistado. Hoje, a inserção no mercado de trabalho, por parte dos trabalhadores, principalmente com média qualificação profissional, está muito difícil. Por outro lado, o governo federal criou o MEI há um bom tempo e hoje está mais consolidado. A possibilidade de formação de um pequeno empreendedor, como nossa entrevistada, que acaba trabalhando como artesã, com um cadastro no estado de São Paulo, que tem possibilidade de comercializar essa produção, é resultado de uma mudança na legislação hoje para um movimento de empreendedorismo no Brasil. Ou seja, nós temos, de um lado, uma maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho tradicional, com aquele emprego em carteira assinada, por outro, uma maior facilidade de criação do próprio negócio. E, quando você tem redução de custos, é o caminho para o sucesso. Não sei se a gente tem tempo para mais essa pergunta, Trajano, mas quando a gente fala sobre mercado de trabalho, mercado formal de trabalho, as pessoas, pela necessidade, migrando disso aí para abrir um próprio negócio, isso é um ponto positivo também, não é? Quando a gente fala de falta de oportunidades no mercado de trabalho, mas oportunidades de empreendedorismo, isso também ajuda o país, não ajuda? Ajuda, é claro. Não há dúvida que o empreendedorismo ajuda e muito para a retomada no crescimento econômico do país. Agora, eu tenho uma preocupação, Hélio, sempre, principalmente nas regiões mais industrializadas, como no estado de São Paulo, muitos trabalhadores fazem um acordo ou são demitidos das empresas, recebem a indenização trabalhista, sem estudar esse negócio novo, acaba pegando todo esse dinheiro da indenização, faz um investimento em um empreendimento e acaba perdendo o dinheiro que tinha fruto de muito esforço e sem emprego. Então, é importante um bom planejamento nesse aspecto. E tem sempre quem ajude, por exemplo, o Sebrae, não é? É, uma boa alternativa. Ok.